Alô, galerinha, tudo bem? Gente, estamos aqui na cidade de Xangrande, terra natal, né, gente, não é, Leandro? Terra natal, a gente não gravou vídeo aqui ainda na cidade, dentro da cidade, nós veio hoje gravar um vídeo na cidade de Xangrande, Xangrande aqui, gente, mostra aí, Leandro, a cidade de Xangrande, de Quara, aqui, ó, gente, belíssima cidade, com apoio totalmente, nós temos aqui agricultura, tudinho, vamos aqui, gente, vamos embora, é, para gravar o vídeo, gente, vamos embora, gente, olha, hoje a gente não vai gravar com aquele anão, não, aquele anão é aquele diabo. Vinha gravar o vídeo sem mim, foi? Calma aí, o satan... Cabra safada é tu, rapaz. Cabra safada é você, rapaz. É você, cabra safada. Oxe, olha, Leandro, se desligar, pode desligar. Não, não... Cabra safada, pequeno, que não tá com o cara mal aqui, tu tá pensando que tu é pequeno, Tu é doido. Cabra safada é tu, rapaz. Tu tá pensando que tu é doido? Tu é cabra safada, vinha gravar o vídeo sem mim e não falasse nada. Eu falei, não, eu passei lá embaixo, tu não tava não, eu tava dormindo. Tu vai bater esse controle minha? Por cima da testa. O dovinho tu vai bater esse controle minha, cabra safada. Cabra safada é você. Ah, não, pequeno, do satanás, mas pequeno, querendo fazer as besteiras dele aqui. Quando eu drobei ali, eu vi você falando mal de mim. Eu estava falando mal de mim. Estava assim. Estava assim. Estava assim. Eu vi. Eu, Carlos Selvagem, ia mostrar a cidade hoje. Cabra safado. Cabra safado é você, rapaz. Você é você que cabra safado. É melhor desligar esse diabo. Ainda está aí com conversa, rapaz? Ah, os fãs vão ver. Tu ouvindo isso aí? Tu quer saber porra de fora? Oxe, os fãs vão ver. Estou falando besteira aqui. Não tem nada de besteira. Que bicho ignorante do diabo. Olha aqui. E eu tenho medo de tijolo não, rapaz. Se eu tivesse medo de tijolo, eu não morava dentro de uma casa. Oxe. É brincadeira. Eu sou peadinha não. A verdade é essa mesmo. Como? Não sei. Eu achei que tem medo de tijolo não, rapaz. Eu não quero perder a cabeça aqui, não. Porque você pega mesmo. Eu quero perder a cabeça. Eu já peguei o corpo mesmo. Eu peguei a cabeça. Eu acho que eu quero ter medo de tijolo. Rapaz, está para ouvir. Estava gravando um vídeo acertado aqui. O que é que a gente... O que é isso? 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 Olha, o que é isso? Gravar um vídeo sem mim. A gente não ligou para você que suave ele de manhã. A gente quer tirar onda. É porra nenhuma. Você não me chamou da outra. Olha, o que é isso? Ele era bravo do cano, rapaz. Isso que ele quis... Masca para lá. E o que é isso? Você vai te lascar rapaz... Eu gravo se você quiser rapaz. balança ele no balanço que eles acabam balança ele ali naquele cozinho ali ó, o bebezinho vem cá, vem cá, vem cá a música dele dorme neném, cê tem o que fazer tua mãe tá em casa de pessoa vai lá, satanás o bicho desse aí, vem, vem o cara ligou cinco da manhã, ó é, bebez tua mamadeira de leite hoje, eu vou tirar a ronda com você é, bebez tua mamadeira de leite hoje o carro selvagem, gente, ó ó, o pézinho dele, a bota de vaqueiro a bota de vaqueiro dele, ó o que era vaqueiro, ó, tem um bezerro lá pra te pegar, um bezerro pra te pegar aí tu pega o ximuete de troida, na monta dele é, até para o vídeo não é brincadeira vamos lá, vamos lá, a gente vai ver oxô, oxô, oxô vai aí vai, 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 vai é porque tu não via só pra você aqui o rei se escondendo ele se escondendo até aí por isso que ele passou na bota ali o meu trobo ali é, é isso, o cara pega no praga gente safado gente, eu tô falando ó, vai, que tamanho de retei não tem qualidade não que tamanho não, tem tamanho de retei não tem tamanho de retei não tem tamanho de retei é, vai, 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 vai que anão miserável é, vai, que lá, tá, rapaz oxô, vai, que lá, tá, rapaz oxê, o que é, negócio com tudo é, negócio com tudo nem pé pro fogo mas, mas, não, e não coisa mais não, hein não, e o sonzassa agora não, porra, igual Vai que bicho ignorante do diabo Taddeus Que lascaturso Eu brinca ali tu brinca aqui desse aqui Que lascaturso É o negócio bom aí de lascaturso Que pode mais velho Achei mais de mais de mais não Vai gravar o vídeo hein Vai gravar vinte porra nenhuma Que tamanho de gente Tá vendo? Não derrete não Espera ai Vem empurrar agora Vem empurrar agora Vem empurrar agora Estou passando o papadado dos dois Vem empurrou Vem agora Vem agora Vem agora Vem agora Vem ali me empurrou Vem ali me empurrou rapaz Vem agora Vem agora Vem agora Vem agora Vem agora Pai estou Rapaz Eu disse que tu não veio Tu não vê não Estava falando mal de mim Ou aí Eu vou dar uma ligadinha, eu vou dar uma ligadinha para Tiruli Para ele dar uma piscidão Que pô de Tiruli? Pode ligar Tiruli é do tamanho dele, ele dá certo de uma briga com o Robin Tirulá, 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 Tirulá Ei, dá o Robin todinho, gente, o Robin todinho Tirulí é aquele anão lá de emoção Eu vou arrumar uma briga para ele, tu vai ver uma briga do cão, tu vai ver, eu vou arrumar Vem com a raça todinha aí Tirulí, Tirulá O pô todo pode vir Vem lá, abraçar a barba Fala do mal do cara Fala do mal do cara Agora me derrubar a salina é porradinha Beleza Me derrubar a salina é porradinha Vem, vem, vem de frente agora Derrubar a salina é porradinha É, virei as costas Bora Bora O que que tem? Bora Olha só assim Na canela Tem que ignorar tudo Não, não tem que cobrar tudo Tá bom Fala Fala Fala